Olá pessoal, hoje é o mês-versário da Ayla, tá? Meu nome é Fâmela, sou a mãezinha da Ayla. Convidei um pessoal para estar vindo comparecer aqui na minha casa, o mês-versário dela de nove meses e o tema é Vandinha. Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Alex, estou aqui na casa da minha cunhada, tá bom? A gente está fazendo aqui o mês-versário da Ayla. Então, nesse vídeo aqui, gente, eu vou gravar tudo o que acontecer ao recorrer da festinha. Então, eu espero muito que vocês gostem do conteúdo, gostem do vídeo, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, deixa o like e deixa um comentário com sugestão de um vídeo para a gente produzir para vocês, tá bom? Fala Ayla com ele, fala oi e dá tchau. Eeeeee Você que gosta de aparecer nas fotos, né? Um presentinho da Ayla E aí, Jones Quer mostrar na mulher não? Na esposa? Dá um olho aqui Dá um olho Sorrinha, você está sendo filmado Esse é o Patrinho Só zero, em Giração Saúde É, toma no... Giração Saúde, zero Zero, ó Zero Esse aqui é o papai E aí, pichão? E aí, mano, beleza? Quer aparecer no vídeo? Oi, tudo bem? Agora sim, formal Comida! Hora da merenda! E de quem lá pega a fome na fome Olha o níquel aí, ó Dá fome também Apresentou a cunhadinha nova? Mostrei ela, né? Ai, eu vou colocar o bolo pra você filmar Espera aí Não sabe se quer correr nas caixas tuas A gente quer bater aí, a capa também Ninguém... Não sabe se quer correr no navano com a cheque Eu pego mal anarmos Não, não tem mal de cerveja Espera aí, amor, vai ser assim É, pareceu... 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 A gente tem barato não Não tem barato não Não tem barato não Tão magrinho Vai lá, vai lá subir Minha filha, gente Eu emprestei pra ela yak woods É aquilo que vue! É aquilo que dá raj Christian É aquilo que tem спорт É aquilo que dá para so leftowski É aquilo que dá pra do perdão É isso É aquilo que dá pra ninguém S architectura para dar A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.